Para além de lidar com outros problemas existentes, a comunidade de Chão Gonçalves, situada no município de Ribeira Grande de Santiago, enfrenta o problema da falta de água. Os moradores explicam que a água passa dias sem chegar na rede e quando vem, é insuficiente para abastecer todas as casas. A água já tem 15 dias que vem, hoje vem uma outra que não tem nem um pingo, porque ela não tem um pingo. Já é para lá buscar água na casa. A água, a água é de que não tinha, para ir valer na coisa que está bem, que está nascendo, nascendo água. Outro trabalho é certo. Está dura, com o tempo a morrer a vez que está. Gente está pôr boia na cabeça, de lá de fundo dentro, para sorrir, sorrir, para vencer. Se for um pingo, duas vezes, quatro com cinco que está pôr boia. Então, a primeira situação é que lá nunca tem trabalho, tudo com limar e aqui tem água. A mulher na casa não tem truques, a seco, bari, seco, bari, seco, bari, seco, para ganhar. Masta oito dias. Masta 15 dias. Os moradores têm lidado também com a falta de iluminação pública. Esta localidade fica afastada do centro, pelo que pedem que a água seja regularizada, a fim de reduzir os problemas aí existentes. Música 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 O que é isso?